A gente pode fazer uma remessa de material médico pra cá Que vai dar 700 créditos Ou uma remessa de material químico Vamos fazer essa remessa de material médico Antídoto imediatamente Antídoto Envenenamento por morbusina Aqui ó Ok, vamos lá, vamos iniciar Vai vir um médico a bordo E a gente já vai poder Os suprimentos adquiridos serão entregues em câmara do vácuo Ok Me segue aqui Esse cara aqui atrás Ah, vinha Ok 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 Ainda faz parte do nosso submarino Tá Essa porta é controlada com botões ou por controle remoto conectados a ela Fabricador Quer entrar em a cidade de Ates Tá Entendi Entendi Que aí eu clico ali e eu volto pra cidade, né Missão remessa Chaída Qual que é o Qual que é o Sou eu, né Sou eu, né Sou o camarógrafo ali Tá Então vamos começar da ordem Vai lá operar o reator Ferry mecânico Vai lá Corrigir vazamento Se tiver não tem Eu vou navegar E essa é o Feio dessa mina aqui Vai Operar Por enquanto não vai fazer nada, né Eu que vou operar aqui o sistema Eu tô conhecendo o navio ainda O navio marino Aqui os construtores, né O fabricador e o descubridor Aqui é aquela cama da bomba Aqui é aquela cama da bomba Aqui que navega Olha os caras trocando ideia Bom, beleza Então a gente tem que, agora Se eu ligar o sonar ativo Ele me mostra a região E aí eu vou desatracar Vamos ver Vamos ver Vamos ligar o piloto automático Vamos ver se ele vai Fortaleza de Anidia Tá vendo? O piloto automático Está programado para navegar Em liberação A Fortaleza de Anidia Monitor de Estatos Monitor de Estatos Deus consegue chegar Através das Léguas de Gelo Ou talvez seria esse abismo Sem olhar para nós Comunicador médio Comunicador médio E aqui é o dormitório E aqui é o dormitório Traje de assistente Metanfetamina Dispositivos quebrados Na casa de máquina Paparar Repare dispositivos Não sei se é isso Não, aqui é Sistema Ah, até aqui Ah, até aqui Ah, até aqui Ah 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 Espera aí. Oh! Não, não é nada disso que vocês vão fazer jogo. Não, não é nada disso. Não, não é? Não, não é nada disso. Preciso de uma... Ah, os caras estão lá, né? Tentando tomar inimigos na sala do reator. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Nossa, são tudo! Scooter! Não, não. Nossa, morrendo todo mundo ali, né? Olha só um bicho ali. vixi Maria vem cá novamente caramba mano tomamos um pau você viu ouro e vamos voltar para essa remessa aqui de materiais médicos você tá maluco vixi Maria mano tá peraí ok viva o reator assistente vai ficar curar não vai ficar curar não ótimo antes disso armário de suplementos máscara de mergulho vai ficar curar não olha que tem aqui tá ok fortaleza de mídia vamos ficar de olho agora bicho pega hein imagina tá louco botar pilotagem manual aqui habilidade de pilotagem e ele vai ganhando XP né porque ele tá pilotando e eu né tô tomando no rabo aqui é difícil pilotar isso aqui viu galera e ele vai ganhando XP né porque ele tá pilotando eu né tô tomando no rabo aqui é difícil pilotar isso aqui viu galera e aí e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.